A CIDADE NO BRASIL Beleza, gente. Vamos pro próximo. Deixa eu olhar aqui quem que é... José Mendes, cadê o garoto? Palmas pro José Mendes. José Mendes, eu o conheci no projeto daqui do estado. Eu dava aula nesse projeto e conheci justamente com o Alexandre. E aí também começou do zero, eu não sabia de nada. E isso foi no final de julho. E já vou botar ele pra tocar aqui pra ele ver o negócio. Vamos lá, meu querido. José Mendes vai tocar O Solemio, de Eduardo de Capa. Essa música é bem novinha. Ela foi feita em 1892. Ela é bem novinha, mas muito conhecida e muito linda. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.